Olá meus seguimolhos maravilhinhos, já estou aqui com os panelão no fogo para preparar a nossa deliciosa refeição para colocar nas nossas marmitas e levar para as pessoas necessitadas gente dê bastante like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito porque hoje o cardápio está todo especial, está uma delícia gente deixa eu mostrar para vocês aqui os ingredientes do tempero que eu vou usar nesse cardápio delicioso hoje vai ser arroz, feijão e panqueca de carne moída tudo uma delícia me ajudem gente, esse canal a crescer, me ajudem esse canal a viralizar assim eu vou ajudar mais e mais pessoas necessitadas deixa eu mostrar para vocês esse tempero que eu vou usar gente, a comida vai ficar olha que delícia eu vou usar hoje, quento e salsa cebola pimentões coloridos muito alho tempera tudo, páprica chimichurri e sal e o nosso delicioso extrato de tomate quero vai ficar tudo uma delícia gente esses são os temperos que eu irei temperar a nossa receitinha de hoje das marmitas gente o nosso cardápio delicioso olha que delícia gente vou colocar agora o arroz para fazer gente vamos fazer o arroz vou colocar aqui um pouco de óleo nessa panela, nessa panela, porque eu vou fazer duas panelonas de arroz gente e vou também acrescentar agora o alho e um pouquinho de cebola para fritar vou colocar aqui um pouco de cebola vou colocar uma cebolinha hoje para dar um gostinho especial e um pouco de alho também gente e vou dourar a cebola no alho para ficar uma delícia o nosso arroz dê bastante like para esse canal viralizar hein gente bora lá depois eu vou temperar também o feijão que está já cozido aqui dê bastante like se inscreve no canal e vamos fazer esse canal viralizar gente o canal viralizando eu irei poder ajudar mais e mais pessoas necessitadas olha gente já está quase fritinho o nosso alho e a nossa cebola para a gente fazer o nosso arroz agora vamos acrescentar água alho e cebola bem douradinho agora é hora de colocar a água eu coloco a água gente no tempero coloco o sal né e deixo ver ver a água bem quente para o arroz sair bem soltinho gente o arroz sai delicioso vamos colocar a água nas duas panelas né vamos colocar também gente já o sal na água tá já está temperada a água do arroz vamos esperar ferver gente ferver bem quente para a gente adicionar o arroz para o arroz ficar bem soltinho e delicioso e delicioso seguimores esse cardápio vai ficar uma delícia o feijão já está cozido já vou temperar a água do arroz já está no fogo e daqui a pouco eu vou refogar a carne moída para estar fazendo as nossas panquecas sabe quem está fazendo o disco da nossa panqueca? a minha mãe gente vamos lá ver como está andando a produção do disco da nossa panqueca bora lá olha aí seguimores o tanto que minha mãe já fez de panqueca gente olha que delícia a panqueca da minha mãe é toda especial gente deliciosa e vocês agora vão aprender a receita da panqueca bora lá como vocês viram né gente a minha mãe já fez uma massa está toda frita agora vai fazer mais uma massa assim vai ensinar vocês vamos a quatro ovos agora vamos acrescentar gente o leite gente lembrando que aqui a gente está fazendo uma grande quantidade tá bom por isso não estamos colocando medidas porque a quantidade é muito alta vamos acrescentar também farinha de trigo nós vamos bater gente e vocês vão ver como que fica o ponto tá bom o ponto que fica bom para fritar certinho bora lá vou colocar também gente uma pitadinha de sal e agora eu vou bater e agora eu vou bater e deixa bater bem gente deixa bater bastante mesmo porque daí tira o cheiro do ovo ó ó ainda não está bom tá gente assim ainda está muito mole então a gente vamos acrescentar um pouco mais de farinha de trigo olha aí gente vamos deixar bater bem olha aí gente estão vendo tá bem grossinho olha a consistência que tem que ficar gente ó nem muito fino nem muito grosso essa consistência que tem que ficar estão vendo deixa bater bastante para tirar o cheiro e o gosto do ovo gente agora gente depois da mistura ter batido bastante como vocês viram já vamos colocar a frigideira para esquentar pouquíssimo óleo gente só moia a frigideira com óleo tá bom não coloque muito óleo porque senão não fica bom gente olha aí vocês estão vendo óleo aí não né só meleia a frigideira agora vamos começar a fritar o nosso disco bora com a frigideira já bem quente você coloca um pouquinho da massa e espalha no fundo da frigideira toda gente é da frigideira toda tá para ficar o disco bem grande e ficar aquelas panquecas deliciosas fininhas olha aí gente olha aí roda a frigideira toda roda a frigideira tá bem quente com um pouquinho de óleo tá bom e vamos esperar soltar a nossa panqueca quando a nossa panqueca estiver solta aí a gente vai virar o outro lado tá bom bora lá já está quase solta hein gente olha aí como está ficando a nossa panqueca deliciosa não mexe antes para não quebrar tá bom gente olha aí a nossa panqueca hum olha aí já está soltinha gente olha aí soltinha eu vou pegar uma colher aqui para me poder virar ela tá bom para poder virar olha está totalmente solta estão vendo a colher agora eu vou virar olha aí gente viu essa é a nossa panqueca uma delícia gente e assim eu vou fazendo uma a uma hoje vai ser panqueca nas marmitas dos moradores em situação de rua e das pessoas carentes da comunidade vai ficar tudo uma delícia olá olá meus seguidores maravilindos sabe quem está me ajudando a fazer o cardápio de hoje das nossas marmitas a minha rainha gente é ela que está fazendo o disco para mim das panquecas olha que delícia vem aqui Bruna olha 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 gente olha é ela que está fazendo o disco das panquecas gente olha aí a receita dessas panquecas vai estar lá no canal do youtube gente se inscreve no canal e vai lá vai ficar uma delícia das panquecas mãe vai ficar uma delícia hoje é arroz feijão e panqueca de carne moída tudo com amor gente sabe quem está me ajudando hoje a minha rainha que está fazendo um disco para mim das panquecas porque é muito coisa e vai ser tudo maravilhoso ela é maravilhosa temperar o nosso feijão delicioso com aquele caldo bem grosso uma delícia bora lá tchau 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 agora gente eu vou começar a preparar a carne moída gente a carne moída das nossas panquecas eu vou colocar aqui também alho para fritar alho e cebola bora lá gente já coloquei um pouco de óleo o alho já está fritando agora acrescentei a cebola e vamos dourar junto com o que? com o pimentão pimentão vermelho pimentão verde e pimentão amarelo gente vamos deixar bem refogadinho esses três ingredientes bora lá agora vamos acrescentar a carne moída gente vamos colocar toda a carne moída aqui na panela para refogar com esses temperos gente vai ficar uma delícia o nosso molho de carne moída para colocar para colocar nas nossas panquecas humm que delícia não esqueça de dar o seu like falem aí de onde que vocês estão falando até onde está chegando esse vídeo coloquem aí nos comentários tá bom vamos misturar gente bem misturadinho a cebola o alho e o pimentão na carne gente deixar bem misturadinho enquanto a nossa carne moída vai refogando vamos colocar o arroz porque a água do arroz já está fervendo gente olha aí que maravilha vamos colocar o nosso arroz colocar o nosso arroz para preparar né gente bora lá o nosso feijão gente já está prontinho também com o caldo bem grosso já está ok olha que delícia gente olha que delícia esse feijão a nossa carne moída já está aqui sendo refogada mas ainda falta acrescentar um pouco de tempero tá gente vamos colocar também sal cinquento humm que delícia o cheirinho está delicioso vamos colocar também temperatura tudo páprica sumiçuri e sal e agora gente bora misturar todo esse tempero aqui na carne moída vamos acrescentar o extrato quero tá gente vamos acrescentar o extrato eu só uso na macaquero como vocês sabem vamos acrescentar esse extrato para poder nós refogar a nossa carne moída que vai nas nossas potecas gente humm o arroz já está fazendo o feijão já está pronto os discos já está sendo frito agora só falta o nosso molho de carne vamos lá vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto Nossos discos já estão todos fritos Agora vamos enrolar a nossa panqueca Vamos ver como ficou o nosso molho de carne moída Para enrolar nossas deliciosas panquecas para nossas marmitas abençoadas Olha aí gente, o nosso molho já está pronto Olha que delícia gente Hummm, que cheirinho delicioso gente Tudo feito com muito amor No capricho Para fazer as marmitas e doar para os necessitados Moradores em situação de rua E pessoas carentes da comunidade gente Olha que delícia O nosso arroz também já está prontinho Olha aí gente O nosso arroz prontinho E soltinho Uma delícia Bora enrolar nossas panquecas Enrolar as panquecas Hummm Que delícia, que delícia Essas panquecas muito delícia Tchau 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 Olha aí gente Terminei de enrolar todas as panquecas Agora vamos dar aquele toquinho final Gente, olha o tanto de panqueca Tchau 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 de coração. Aqui, gente. O feijão delicioso. Olha que feijão gostoso, gente. Olha isso. Caldo grosso. O arroz bem soltinho. Que delícia, né, gente? E a panqueca, gente. Olha que delícia. Hum. Tudo feito com muito amor, gente. Que delícia. Hum. Olha aí, gente. É dessa maneira que as mamitas do nosso irmão vai hoje, gente. Cheio de amor, carinho, capricho. E isso só está sendo possível graças a você que estão me ajudando. Que estão doando. Que estão me ajudando a continuar nesse ato de amor ao próximo. Olha que delícia. Essa primeira mamita é pra você, meus seguidores maravilindos. um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. e um beijo no coração de Deus. E aí e aí